Fala aí galera, tudo bem com vocês? Carlos Maggioli, galerinha Tô com uma dica aqui muito importante pra vocês aí Que fazem manutenção no equipamento O equipamento tá aqui parado Eu estava vendo que a esteira dela tá muito esticada A esteira aqui da Sunny tá muito esticada E você andando um longo trecho trabalhando com ela Olha como que ela vai ficando galera Olha aqui, chega a tá brilhando E ela fica uma gritalia danada Gritando pra caramba Ringindo né Aí vocês não tem ferramenta Pra afrouxar um pouco a corrente né A esteira Vocês arranjam aí uma chave 10 Boquistria tá E um pedacinho de arame Um prego O que vocês fazem? Tirem a graxeira tá A graxeira fica aqui ó, fixada aqui O que vocês fazem? Tirem a graxeira Peguem um pedaço de ferro Ou um prego E flexionem pra dentro Ó Apertem pra dentro que ela sai ó E a esteira vai afrouxar Tá? Ah, eu mandei o cara esticar Mas olha que ele esticou muito A esteira tá marcando Tá ficando muito esticada Tô sentindo que tá forçando equipamento Entendeu? Simples tá Só vocês forçarem aqui ó Tira a graxeira Que a graxa não vai Não vai vazar Tá? Vocês tiram aqui ó Tirem ela aqui Tirou Vem aqui ó Um pedacinho de ferro ó Ó Flexiona ali ó Ó Flexiona pra dentro Ó Ó Tenciona ela Que ela vai o que? Ela vai Abrir a passagem da graxa E ela não vai ficar esticada Ela vai ficar frouxinha Tá galera? Uma dica aí pra vocês Ó Muito importante tá? Ela já não tá esticada ó Ela já criou uma barriguinha ali ó É melhor de se trabalhar Ela não força a esteira Tá? Valeu? Espero que vocês gostem da dica aí Podendo daquela moral Dá aquele likezão Tá? Podendo aí me seguir Eu agradeço demais Um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Tamo junto galera